E aí o Flávio, rebocando a parede com rodo Essas aqui não esquece de passar uma lixinha primeiro, tá? Porque já vai aceitando, né? Não, mas isso aí dá, isso aí dá Já tá a massa pronta aqui pra gente levantar a parede ali, ó Daqui a pouco a gente vamos levantar Começamos agora, vamos dar uma rebocadinha nela aí E levantar elas aí, a primeira é a de mão E aí E aí E aí